Gente, começando mais um vídeo de Super Mario Sunshine apresentado por minha Liscunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like E que você aperta o botão de inscrição para mais detonado a platina Para detonado 100% Para mais let's play que é esse o caso Vamos fazer o episódio 6 de Pianto Village O que é isso? O que é isso? Libertei o primeiro Libertei o segundo Libertei o terceiro Libertei o quarto e o quinto Libertei o sexto Libertei o sétimo Libertei o oitavo Libertei o nono Terminei brother Se fosse em dois minutos eu também teria vencido E aí Eleva, cara. Eleva, cara. Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, o like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não se inscreveu, pelo amor de Deus Se inscreva no canal Para mais Detonado Platina Completo e Let's Play Siga-me no Twitter, olhe na descrição do vídeo E até o próximo vídeo